Bom dia a toda gente, um prazer ter todos e todas aqui conosco, agora passamos então a conferência de abertura deste evento. Com muito gosto, apresento Silvia Rodrigues Maezo, que é doutora em Sociologia Política pela Universidade do País Vasco, investigadora principal do Centro de Estudos Sociais e vice-coordenadora da linha temática Democracia, Justiça e Direitos Humanos. A professora doutora Silvia também é co-coordenadora do programa de doutoramento Human Rights in the Contemporary Societies e leciona no programa Sociology of the State Law and Justice. Foi coordenadora do projeto Polítics, a política do antirracismo na Europa e na América Latina, produção de conhecimento, decisão política e lutas coletivas. O seu trabalho de investigação e ensino em programas de pós-graduação debruça-se nos âmbitos dos estudos críticos, da raça e o antirracismo, com ênfase na análise da relação entre poder e produção de conhecimento, políticas públicas e discurso socio-legal. Teremos aqui muito gosto, obrigado, a fala aqui dessa professora Silvia Maes. Bom dia a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui e agradecer, obviamente, todas as colegas e colegas da organização, da Sociedade de Pesquisa da Universidade Humana, nos colegas do 620 e nos colegas do SES, e pela confiança não é depositada em mim. Tenho reconhecido que estou um bocadinho nervosa, porque, pronto, obviamente, levou muitos anos a trabalhar sobre antirracismo e racismo, mas é verdade que o desporto não é o foco do meu trabalho. Portanto, esta apresentação também que trago cá foi um desafio para mim. E, obviamente, eu sigo muito, gosto muito do desporto, e sigo muito diversos debates, literatura na questão do racismo, antirracismo no desporto, e esta também tem sido uma ocasião para mim, para, digamos, escrever sobre alguns debates que eu tenho seguido, mas sobre os quais não tinha escrito antes. Vamos lá então. Desde a fina esta década de 1940, os discursos e iniciativas oficiais, desde organismos internacionais, estatais, organizações dominantes da sociedade civil e empresas privadas, têm institucionalizado um entendimento do combate ao racismo baseado na retórica da unidade na diversidade ou todos iguais na diferença. Este entendimento, que denominaremos de antirracismo moral, tem sido preponderante na esfera do desporto, com maior visibilidade no futebol e, especificamente, no contexto europeu, sobretudo nas iniciativas e campanhas de sensibilização promovidas pelas federações e ligas de futebol nacionais, assim como pelos organismos regionais e internacionais, a UEFA, a FIFA. Nos campeonatos, sobretudo, internacionais, este entendimento se faz visível em campanhas públicas e de empresas privadas, sobretudo marcas esportivas, em lemas ou eslogans, ações em redes sociais, trabalhos com centros educativos, cursos de formação, debates, etc. Seriam muitos os exemplos que poderíamos discutir aqui, mas escolhi apresentar alguns elementos da campanha Vamos Chutar o Racismo para Fora do Futebol, ou, em inglês, Kick Racist Out of Football, lançada no Reino Unido em 1993 e que se converteu em uma organização sem fins lucrativos em 1997, no que se chama até o dia de hoje Kick It Out, e as suas reverberações não é até a atualidade. Mais especificamente, quero focar na campanha lançada no ano 96, no âmbito da organização em Inglaterra do Campeonato da Europa, e que foi apoiada pelas associações de futbolistas e técnicos do Reino Unido, assim como pela Liga Inglesa e a empresa Nike. Quero debruçar-me sobre algumas imagens que aparecem no número especial da revista da organização, Kick It Again. publicada esse ano, junto com, então, denominada Comissão para a Guardada e Racial, organismo público criada no Reino Unido em 1976. Portanto, aqui vem, esta é uma imagem mais da campanha, nos anos 90, e esta já é uma atualização, no ano 2020, da associação Kick It Out. Pronto, e esta é a capa da revista. O texto editorial da revista enfatizava a necessidade de rejeitar e não tolerar o racismo, sobretudo no contexto da organização do Euro 96, sendo que a imagem do futebol britânico, cheia de polêmicas sobre abuso verbal e violência racista nas gradas de parte de craques e de adeptos, e a presença da extrema-direita em grupos não-nazis, estava no ponto de mira. A capa da revista, assim como as imagens que ilustram o texto editorial, são as de um futbolista negro e um futbolista branco, no relvado, a jogar ou a celebrar com alegria, transmitindo essa ideia da unidade no combate ao racismo, do companheirismo, a solidariedade, ou seja, o que seriam os valores que o desporto supostamente encarne, a união dos colores do futebol, ou United Colors of Football. Lembrando as famosas campanhas publicitárias da marca italiana de roupa, Benetton, e que presumem uma relação idílica na luta entre brancos e negros, como se o racismo não fosse sobre poder, privilégio e interesses opostos, isto é, um sistema de opressão. E que nos faz lembrar também a famosa campanha de apoio a Dani Alves, em 2014, e lançada por Neymar, já na era das redes sociais e os hashtag, publicando uma foto ao lado do seu filho e os dois assegurando uma banana, somos todos macacos, e daí, escreveu Neymar, também algo de racismo nos campos de futebol de espanhóis. Uma campanha criada pela agência Loduca, do empresário Celso Loduca, que viralizou rapidamente, criando a adição global nas redes. A então presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, deu seu apoio também à campanha, escrevendo no Twitter, abro aspas, temos todos a mesma origem e nada nos difere. Porém, militantes do movimento negro, como Douglas Belchior, da Uniafro, considerou que a campanha tentou, abro aspas, esconder as desigualdades faciais, a violência, o extermínio e reforça a ideia de que o Brasil se vive uma democracia racial, fechou aspas. E segundo Belchior, esta campanha estava mudando o foco de uma discussão pública que estava a acontecer no Brasil, relacionada com o assassinato de Douglas Rafael da Silva Pereira, morto na favela Pavão Pavãozinho, em Copacabana, Rio de Janeiro. Em palavras de Belchior, abro aspas, para uma campanha que propõe o apaciguamento dos problemas. Fechou aspas. Luísa Barros, então ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, criticou também a superficialidade da campanha, acentuando que acentuava o entendimento dominante sobre o racismo, abro aspas, dizia Luísa Barros. O que existe é uma tendência de considerar o racismo como um fenômeno superficial na sociedade brasileira, ou em qualquer outro lugar do mundo, algo que se manifesta como um dado isolado, como uma expressão de indivíduos que praticam atos racistas. Esse entendimento indicado por Luísa Barros tem sido promovido, como já indiquei no início, desde a segunda metade dos anos 1940, por organismos como a Unesco ou o Conselho da Europa, e também é dominante na legislação de combate ao racismo no contexto europeu e latino-americano. Um desenvolvimento que na Europa sucedeu no sentido de aprovar a legislação específica de combate à discriminação racial nos anos 2000, ou seja, bem, 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 tal. Se bem, já no Reino Unido houve um antecedente em 1965 com a aprovação da Lei das Relações Raciais, ou Race Relations Act. As campanhas lançadas tanto por organismos do Estado como por empresas privadas nos anos 90, por exemplo, pela Comissão para as Relações Raciais Britânica, e este é um exemplo, e que procuravam o seu impacto no mundo do desporto, vão ao encontro deste entendimento do racismo como um problema cognitivo e ideológico das pessoas racistas. Isto é, o racismo existe nas cabeças das pessoas racistas, o antirracismo é, sobretudo, um programa de desmistificação e reeducação, uma espécie de retorno a uma inocência ideológica perdida. Esta, pronto, é um exemplo, mas podem encontrar milhares deste tipo de formas, digamos, de combate dominante ao racismo. É de que todos nascemos inocentes, de uma maneira, digamos, inocentes, e que vamos aprender a ser racistas, mas há sempre a ideia de reduzir o racismo a uma questão ideológica, de mentes racistas e que é reproduzido por indivíduos específicos, que consideramos que são marginais na sociedade, e, portanto, estamos sempre a evitar falar da institucionalização do racismo. Outro exemplo são os anúncios e as campanhas da Nike, na altura, obviamente, a Nike já mudou bastante as suas campanhas, uma questão que podemos debatir. As campanhas da Nike apoiavam esta campanha britânica de vamos chutar o racismo para fora do futebol e que se enquadram nas abordagens do colorblind, o promover a ideia da cegueira da raza e de cor. O antirracismo é, na realidade, um antirracialismo, que presume o desporto como um dos espaços onde se deve manter essa inocência racial intacta e reeducar a quem tenha condutas desviantes nos valores da unidade e na diversidade e promover a igualdade de oportunidades. Segundo esta abordagem, a raça é confinada ao estatuto de ideia e o racismo é confinado às margens da sociedade, isto é, como sendo exercido exclusivamente por indivíduos e grupos com ideologias extremistas que acreditam e reproduzem essas ideias. Neste contexto, o racismo como sistema de opressão e a raça como tecnologia de poder, isto é, tecnologias de administração, exploração e controle de populações a partir da fronteira entre a europeidade e na europeidade, como analisado, por exemplo, por Barnard Hesse, ou entre o ser negro e não negro desde o paradigma da antinegritude, como analisado, entre outros, pelo professor João Vargas, não são abordagens consideradas. Assim, o racismo como prática rutineira das instituições também do âmbito do desporto, incluindo a FIFA ou a UEFA, no âmbito do futebol, as ligas em cada contexto nacional, é, nas palavras do ex-futebolista do Manchester United e do Manchester City, Andy Cole, varrido para debaixo do tapete. Entrevistado pelo jornalista deportivo da CNN, Darren Lewis, Cole incidiu na ausência de um trabalho institucional efetivo de parte de organismos como a FIFA ou a UEFA, em relação ao racismo. Portanto, é que já voltamos à atualidade e a ideia também que trago aqui um pouco de como estas campanhas e estes entendimentos que se vão sedimentando sobre os anos 80 e 90, estão sempre voltando, reciclando-se. Portanto, Cole incidiu na ausência de um trabalho institucional efetivo de parte de organismos como a FIFA ou a UEFA em relação ao racismo. E na sua conversa dizem como nada mudou nos últimos 30 anos. e que se circunscribam muito a colocar umas faixas, por exemplo, como os hashtags e a fazer comentários públicos, cada vez que há uma polêmica. Mas no desporto, como em outros âmbitos, vamos sempre de polêmica em polêmica. E parece que estamos a resolver e o ano a seguir vem outra polêmica. Ou o caso, não o caso, um milhão e quinhentos de racismo. Vamos como de caso em caso. Darman Lewis e Andy Collins auguram um futuro em que esta mesma conversa, como eles falam, esta mesma conversa se irá repetir nos próximos 10 ou 20 anos. Parece que estamos sempre a voltas ou a mexer no molho, sem resolver nada. As abordagens críticas dos jogadores negros sobre as campanhas e a ausência de transformação institucional real são importantes não só por apontar a sua inefectividade, mas porque nos ajudam a entender o papel central dessas campanhas e as abordagens dominantes que transmitem no controle racial, no controle, neste caso, dos jogadores negros, para privilegiar a branquitude como modo de entender o mundo e, neste caso, de blindar os limites do debate sobre o racismo. Por exemplo, 10 anos atrás, em 2012, os jogadores negros londrinos do Rio Ferdinand, então, no Manchester United, e Jason Roberts, no Reading, protestaram pela inefectividade do trabalho daqui que tal, que tínhamos comentado no início, depois de 19 anos em ativo, e decidiram boicotar a campanha e não vestir as camisolas do organismo, aquelas que estávamos aqui, a camisola. Jason Roberts declarou que não era nada contra a organização, mas que eram precisas mudanças reais. Abro aspas. Quando tivermos implementado mudanças, quando estivermos a agir e as coisas estiveram a ser feitas, seria a primeira pessoa a vestir uma camisola e a percorrer o país no meu carro ao falar com os jovens sobre este assunto. Fez sua citação, de Roberts. Este era um contexto de um dos casos de racismo com maior relevo no futebol profissional, em 2012, que foi o caso do jogador branco John Terry, que era então capitão da seleção inglesa, portanto, foi realmente um caso bem de alto perfil, o então capitão da seleção inglesa, acusado e julgado por injúria racial dirigido ao jogador negro Anton Ferdinand. Durante um jogo, Terry foi elevado no foro criminal por falta de provas e sancionado pela Associação de Futebol. O antirracismo moral protege os atletas brancos e a branquitude como epistemologia que produz conhecimento sobre o racismo a partir da defesa da nossa boa e reprochada da atitude, como alegou Mourinho sobre John Terry, quem teria, abro aspas, participado em diversas campanhas da federação inglesa e teria uma excelente relação com todos os jogadores, abro aspas, sem se importar como as suas cegnias. Estamos novamente a enfocar o imaginário do desporto como espaço de harmonia racial. E é através da retórica da inocência que a branquitude exerce de modo recorrente a sua violência, negando e silenciando a experiência das pessoas negras e racializadas. Quando os desportistas negros boicotam estas campanhas, estão a revelar esse pacto narcísico da branquitude, segundo a teorização de Maria Aparecida Vento, e recusam ser utilizados na sua reprodução. Mas ainda, muitos jogadores como Andy Cole estão a tecer críticas ao racismo no desporto, reivindicando a história coletiva, desde a sua história familiar, que é a história da população negra na Inglaterra. Volto aqui. Cole tem falado nos últimos anos da história dos seus pais, a história da imigração de homens e mulheres negros do Caribe, sobretudo desde Jamaica, mas também desde Trinidad, Santa Lúcia, Grenada, Barbados, para reconstruir a Inglaterra de pós-guerra entre 1948 e 1960, a chamada Windrush Generation. Cole relembra-se a história do seu pai como trabalhador nas minas de carvão e o racismo que toda essa geração sofreu. Esta é uma fortuna, se muito bem, do pai de Andy Cole, e o que tem feito Andy Cole, para além de falar do racismo no desporto, é conectar a realidade do desporto com a realidade histórica da população negra e afrodescendente do Reino Unido. As resistências negras que não se acomodam às regras do jogo do antirracismo moral são algo de disciplinamento, incluindo a expressão da alegria negra, que tem sido um dos salvos principais do racismo sofrido por Vinícius Júnior, agora o caso e a podêmica dos últimos meses, nos campos de futebol espanhóis, pelos representantes dos organismos de poder no futebol, como o presidente de La Liga, Javier Tebas, ou o presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, Pedro Brava. Como analisam Gustavo Amaral Coimbra e Cátia Menenses de Souza, no seu artigo publicado este ano, Racismo, Ressentimento e Resistência, o baile de Vinícius Júnior sobre o recalque espanhol e, abro aspas, a manifestação de sua cultura durante as comemorações de gol foram recebidas com discursos que o animalizam, desumanizam e desmoralizam. Fecho aspas. Os autores destacam o comentário de Pedro Brava no programa televisivo El Chiringuito, em setembro de 2022, dirigido ao jogador Vinícius. Abro aspas. Você tem que respeitar o adversário. Quando você faz gol, se quer dançar, vai ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquisa. Fecho aspas. Proponho analisar a hipervisibilização dada às expressões de alegria de Vinícius como parte das tecnologias de controle racial e disciplinamento da banquitude, herança da escravização racial e que procuram que, nas pessoas negras, a subservência. A desumanização e humilhação de Vinícius, mais no caso, é possível pelos regimes de negação institucionais e o pacto narcísico da branquitude, que se mostra certa, segura, com direito a declarar sua inocência e rejetar qualquer responsabilidade na reprodução do racismo e na tomada de medidas para o seu combate. Em maio deste ano, no meio de toda esta polêmica, numa roda de imprensa internacional, o jornalista brasileiro do SBT, João Venturi, questionou Javier Tebas, presidente da Liga, sobre a quantidade de pessoas negras que trabalham no escopo da administração da Liga. Bom, se tem, estou mal recomendo que vejam esta roda de imprensa, acho que se poderia fazer uma tese de doutoramento só sobre esta roda de imprensa. A resposta de Tebas à pergunta de João Venturi, não nos contamos. Me fazes uma pergunta? Se contássemos os negros, então, se me dirias, és um racista? Fecho aspas. Mas sobre toda a sua atitude entre a surpresa e a certeza de que nunca pensou num assunto que rejeita e reage desde as convicções do antirracialismo. Isto é, o antirracialismo, como definido, por exemplo, por David Goldberg, o antirracialismo, que não é a diferença do antirracismo, abro aspas, procura acabar com uma referência racial. É uma política desde o lugar da dominação, desde o poder, que procura se agarrar à sua posição ou força social para se expandir. Apresentar isoladamente como a resposta adequada ao racismo sempre implicou nada mais do que apagar as provas de racismo em vez de abordar as suas estruturas, atos e efeitos. Fecho a citação. Ainda que muitos comentários em redes sociais, por exemplo, no diário espanhol Marker, que seguiu em direto esta boda de imprensa, mostraram a vontade de minimizar o racismo antinegro sofrido por Vinícius, vencendo equiparado à xenofobia, por exemplo, entre diferentes povos e nações no Estado Espanhol, vencendo enquadrado como um problema de rivalidades entre clubes e do enorme poder econômico e político do Real Madrid e do seu presidente, coisa que não negra, o fato é o contrário. Mas, apesar de todas essas críticas e essas tentativas de minimizar, a força e relevança das denúncias de Vinícius recaem em não se deixar controlar pelo antirracismo moral dos rastais e campanhas afins. Isto é, não está aí, como eu bem disse, para conversar com as pessoas brancas e para satisfacer a branquitude. Em palavras de Vinícius, não acreditam num mundo sem racistas, mas devem converter-se em minoria. Esta aparentemente simples afirmação contradiz o senso comum sobre o racismo no desporto e suas instituições, como um problema das massas pobres. O controle e a vigilância dos corpos negros e da alegria negra têm uns contornos históricos e políticos específicos no caso das mulheres negras e assim se tem mostrado no desporto. Quero abordar, na parte final da minha apresentação, o racismo contra as mulheres negras e os seus processos de resistência e luta a partir do conceito cunhado por Moya Bailey de misoginuar ou misogínia negra. Bailey cunhou este termo em 2008, se bem o seu livro saiu publicado em 2021, abrou aspas para descrever a misogínia racista antinegra que experimentam as mulheres negras, particularmente na cultura visual e digital dos Estados Unidos. A misogínia negra não é, diz Bailey, simplesmente o racismo que as mulheres negras enfrentam, nem é a misogínia que as mulheres negras negociam. Misoginuar descreve a violência especificamente co-constitutiva, racializada e sexista que achou das mulheres negras em resultado da sua opressão simultânea e interligada na intersecção da marginalização racial e de gênero. Bailey analisa no seu livro como a misogínia negra circula nos mídia, abrou aspas, ajudando a manter a supremacia branca e os modos de resistência digital a partir de retratos misóginos negros que, abrou aspas, condicionam os seus meios de vida e saúde. Nomeadamente, Bailey analisa a misogínia negra através de três figuras, a Jezebel, a Mami e a Safaya. Estas figuras de análise da Bailey têm contornos semelhantes ao trabalho seminal de Lélia González, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, publicado já em 1984 na revista Ciências Sociais Hoje. Lélia González identificou e analisou também três arquetipos que definem o racismo e o sexismo experimentado na sociedade brasileira pelas mulheres negras. A figura da mulata, da doméstica e da mãe preta. As figuras racializadas e heteronormativas de Jezebel e a mulata, junto com a figura da Safaya, reproduzem as representações das mulheres negras como hipersexualizadas, sedutoras, disponíveis para o desejo sexual do homem, os homens inapropriados, falam alto, seias de raiva, a figura também da mulher negra raivosa, ou de angry black woman, circulam no desporto para vigiar as mulheres negras e controlar o seu distanciamento de, ou mais bem, o seu lugar fora da feminidade apropriada, isto é, da branquidade. O modo como o visual, por exemplo, o cabelo, as unhas e as manifestações de competitividade em redes sociais da atleta norte-americana Shaqiri Richardson, que é a atual campeã mundial dos 100 metros de raça, no último campeonato em Budapeste, têm sido hipervisibilizadas e vigiadas por setores do mídia e usuários nas redes sociais e também em comentários de outros atletas, incluindo Usain Bolt. Essa hipervisibilidade e vigilância são reflexo de um padrão histórico de policiamento das mulheres negras. Quando Richardson foi sancionada e afastada dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 por ter testado positivo por fumar marihuana como era do leitor para lidar com o falecimento da sua mãe, muitas reações no jornalismo desportivo e no social media hipervisibilizaram a sua inconsistência que confiava mais no seu talento do que no treino e a sua irresponsabilidade por usar canábis, se bem ela assumiu essa responsabilidade e se desculpou publicamente. Notar também que fumar canábis não é um potenciador na performance desportiva. Mas foram publicados também muitos artigos críticos incidendo em como a sanção que a afastou dos Jogos de Tóquio foi desproporcionada comparada com outros casos. Neste sentido, a própria Richardson em referência à decisão de permitir que a patinadora artística russa Camila Valieva estivesse nos Jogos de Tóquio depois de ter falhado também um teste antidoping, Richardson afirmou a única diferença que eu vejo é que eu sou uma jovem mulher negra. Neste contexto também, em agosto de 2021, o escritor freelancer Ashley Roach McFarlane, mobilizando o conceito de misogínia negra de Bailey, analisou as incoerências e os dois pesos e duas medidas em casos similares com outras atletas. McFarlane assinalou que, abro aspas, pouco depois do anúncio de que Richardson não iria competir, os meios de comunicação noticiaram que a futbolista olímpica norte-americana Megan Rapino tinha estado numa campanha de marketing a promover os seus produtos de canabidiol. Este, de facto, é um empreendimento de Megan Rapino com a sua irmã Rachel, que também foi futbolista profissional. E como se relata numa grande reportagem no GQ Sport que saiu este ano, em 2023, nasceu da história de superação da adição de Rachel aos opiáceos e de como lhe dar o melhor comador que grande parte dos atletas e das atletas sofrem, não é? Com múltiplas lesões e cirurgias. Este exemplo é paradigmático de como o consumo e a adição têm tido historicamente um tratamento racializado que coloca no âmbito de um problema de saúde pública as pessoas brancas e criminaliza as pessoas negras e suas famílias. Regressando às figuras analisadas por Bailey e Lélia Gonçalves, o estereotipo da mulher negra insaciável a Jezebel e da mulher negra raivosa a Sapphire convoca a intersecção de raça, sexualidade e classe para, por exemplo, no contexto de atletas como Richardson, recriar o imaginário da ghetto girl ou da menina do ghetto da favela que só é tolerada se se mantém na posição de submissão, a posição silenciosa da doméstica. Richardson, por exemplo, tem referido diversas ocasiões a grande velocista Florence Griffith Joyner como seu exemplo a seguir. Griffith Joyner, vencedora de três medallas de ouro nos Jogos Olímpicos de Seúl de 1988, foi também na década dos anos no 80 hipervisibilizada e hipersexualizada. Como analizado em 2015 por a professora Lindsay Parks Pete Piper e abro aspas, o folclore popular representou como a outra, contrastando as suas unhas, roupas e sexualidade com as noções convencionais de heterofeminilidade branca. A fixação dos mídia nela como diferente reafirmou as distinções raciais e manteve a ordem racializada no desporto. Fez sua citação. A socióloga Leticia Ingrácia Cardoso Brown já analisou na sua tese de mestrado defendida em 2012 na Universidade de Texas as representações dos mídia e a figura da atleta feminina negra, incidindo na centralidade do commodity racismo, nas representações de Florence Green e Joyner. Cardoso Brown analisou como Joyner era descrita como simultaneamente hiperatlética, quase masculinizada e explicitamente sexualizada. A sua roupa era sempre descrita como lingerie, ou roupa íntima. Essas imagens servem de exemplo da forma como os corpos negros ao mesmo tempo que são vistos como outros podem de fato ser apresentados de forma a tornarem-se mercadorias desejadas. Fez sua citação. Para tal, como analisa Cardoso Brown, o imaginário colonial da negritude na sua animalização e sexualização foram combinados com narrativas de respeitabilidade, por exemplo, o trabalho que de Joyner fazia com crianças ou o seu casamento, colocada como a figura da esposa. Ainda que isto não é destacado por Cardoso Brown, acho que o que se fazia era acercar a Joyner a essa imagem dessexualizada da mãe preta analisada por González ou da Mami. Quero finalizar com uma reflexão sobre o antiracismo moral e o commodity racism, que a refere à intersecção de raça, classe e gênero, e mais especificamente ao consumo de histórias pessoais de sucesso. Isto é a história no Edu ou a deportista que superou o preconceito racial e a pobreza da vida nos guetos ou nas favelas. Esta história é central na forma como muitos deportistas navegam o mercado das marcas, do marketing, e é consumida sempre e quando se mantenha no guião do desporto como lugar de empoderamento e superação. Na qual a desportista seria um exemplo de mudança na sua comunidade de origem, mas não pode explicitar outros entendimentos dessa realidade, digamos, desses espaços marginalizados e racializados. As denúncias de racismo antinegro na atividade policial e nas políticas de segurança no Brasil e, em concreto, no Rio de Janeiro, da judoca campeã olímpica Rafaela Silva mostram alguns destes elementos. Rafaela Silva ganhou a medalha de ouro nos Jogos de Rio de Janeiro em 2016, depois de ter sofrido abuso racista nas redes sociais pela sua atuação nos Jogos 2012 em Londres. Criada no bairro da cidade de Ferro de Deus e integrada no programa Atletas de Alto Rendimento lançado em 2008 durante o segundo mandato do presidente Lula como uma parceria do Ministério da Defesa e do Ministério do Esporte, Rafaela Silva tensionou a sua história de superação quando, em 2018, depois de ser algo de abordagem policial racista quando o táxi no qual viajava foi parado e Silva foi mandada descer enquanto um policial apontava o fuzil à sua cara. A sua denúncia gerou polêmica e Silva reconheceu se sentir desbordada pela situação que foi recolhido desta forma pela Folha de São Paulo como um manchete que o achou tendencioso e que despolitizava o caso. Mas Rafaela Silva apesar das pressões não tem abandonado a crítica e em 2021 relembrou o episódio de racismo vivido em 2018. Num relato sobre a sua vida e a situação delicada que estava passada quando cumpria dois anos afastada da competição depois de ser punida por falhar um teste de antidoping uma decisão que lá ocorreu sem sucesso Rafaela Silva insistiu em que esse caso de 2018 não foi um caso isolado. Ela e a sua esposa voltaram a passar por uma abordagem policial semelhante nesse ano de 2021. Abro aspas. No Rio de Janeiro dizia Rafaela Silva preto não pode ter moto só prestar atenção toda vez que uma blitz para uma moto quem está em cima é uma pessoa negra. Fecho aspas. Termino aqui lançando uma reflexão sobre como as histórias de superação individual de ser um exemplo para a comunidade inserem a agência das deportistas negras num espaço tensionado que favoreça a sua inscrição no entendimento do racismo como preconceito que a deportista deve superar sem importar os custos psicológicos desse controle mas afastada de como referia a Folha de São Paulo de temas espinhosos. Fecho. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto